Olá, estamos de volta hoje, vamos realizar mais uma correção de atividades, tirar dúvidas e fazer uma revisão. Bom, lembrando que a nossa aula hoje vai ser sobre os pensadores de Eléia e entender a diferença da concepção defendida por Heráclito e sobre a concepção defendida por esses pensadores que vamos fazer uma pequena discussão hoje. Primeira questão, a primeira questão aqui é uma cruzada e nessa primeira questão a gente vai ter as dicas logo aqui abaixo. O item A diz, para os gregos tudo que existe tem uma razão de ser, tudo que existe tem uma razão de ser, essa era a ideia defendida por todos. Tem B, pela maioria dos gregos, na verdade, tem B, estava convencido de que a mudança é uma ilusão dos nossos sentidos. Parmênides, como eu lembrei a vocês, a concepção era diferente de Heráclito, então eles não acreditavam na mudança, nessa transformação constante. Então Parmênides, um dos principais pensadores, defende que o que a gente entende por mudança, transformação, é uma ilusão que os nossos sentidos criam. E tem C, é considerado por Aristóteles o criador da dialética, Zenão, Zenão de Aléa, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, alguma questão à frente. Tem D, une os elementos e mantém sua unidade, o amor. E tem E, afirma que tudo está em tudo, o pensador que afirma que tudo está em tudo, é Anaxágoras. Vamos para a segunda questão. Para os pensadores da cidade de Aléa, tudo o que existe sempre existiu. Esse era um pensamento comum entre a maioria dos gregos. Nada pode surgir do nada. E você, o que pensa sobre essa concepção? É possível algo surgir do nada? Fundamente sua resposta. Como vocês podem observar, é uma pergunta, é uma resposta pessoal, que vai ser dita por vocês. Mas a gente tem que lembrar que, apesar dessa concepção, eles acreditavam que tudo tinha uma razão de ser. Tudo tinha uma razão de ser, que é a premissa básica deles. Terceira questão. Ainda sobre a escola de Aléa, ela afirmou que os contrários não podem coexistir. O que isso quer dizer? Exemplos que contrários não podem coexistir, é a vida e morte. Então, exemplo, um ser não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Ou está vivo ou está morto. Então, não dá para acontecer os dois ao mesmo tempo. Um exemplo é dessa terceira questão. Quarta. Para Parmênides, estava claro que só o pensável e o dizível existe. O nada é impensável e indizível, portanto não pode existir. Você concorda com o pensamento de Parmênides? É possível se pensar e dividir o nada? Justifique sua resposta. Essa quarta questão também é uma questão pessoal. Mas dá para a gente tentar fazer a análise da pergunta. De acordo com o que eles acreditavam, tudo tem uma razão de ser. Se a vida pode ter surgido do nada, não podemos, será que a gente pode dividir o que não existe? Eis a questão aí para ser pensada, refletida para a resposta da quarta questão. Quinta. Aristóteles considerava Zenão o criador da dialética. O que é então a dialética? Dialética era o confronto das ideias. Então, Zenão, ele era conhecido por buscar confrontar essas ideias, refutar as ideias de outros pensadores. Então, ele tinha essa notoriedade por conta disso. Sexta questão. De acordo com Anaxágoras, como surgiu o universo? Para Anaxágoras, o universo surgiu da divisão de uma mistura original, que deu origem à criação de vários mundos, infinitos mundos. Sétima. De acordo com Empédocles, o mundo é composto por quatro elementos primordiais. Quatro essências essenciais ou raízes. Da mistura desses elementos imutáveis em diferentes proporções, resultaria todas as coisas. Que elementos são esses? Terra, ar, fogo e ar. Esses eram os quatro elementos. Oitava questão. Em sua opinião, amor e ódio podem conviver no mesmo espaço? Partindo do princípio que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, amor e ódio, eles não convivem no mesmo espaço. A nona questão, acredito que seja igual a sexta. Sobre como surgiu o universo, segundo Anaxágoras, que já foi respondida. Então, espero que tenha tirado dúvidas de vocês. E qualquer dúvida que ainda tenha ficado, procura no WhatsApp, chama lá que a gente tenta resolver. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau.